E na quarta, eu quero sair desse negócio para que a gente possa viver em paz. Uma história de amor em plena guerra das drogas na Colômbia. Eles vão acabar com todos nós. Guerra do Tráfico em Cinema Especial. Eu quero sair desse negócio para que a gente possa viver em paz. Uma história de amor em plena guerra das drogas na Colômbia. Eles vão acabar com todos nós. Guerra do Tráfico em Cinema Especial.